o Galaxy A01 mano olha o desempenho desse aparelho em pleno 2022 mano Bora lá vou fazer um vídeo jogando no padrão com alto FPS no Galaxy A01 não estou usando DPI embora bora lá ver o desempenho jogando uma ranqueada do também aqui na frente ó tá vai ficar mais tudo é bora Zé bagaçava que aqui eu tô com o cara sei lá que eu tenho a mãe a 01 do tecnoche mataram vários boot com isso na época pula embaixo logo onde quiser vai pode mandar bala lá na lua ali não que essa não demora muito nós tem que já descer e dar bala e não tem na ilha aqui e bora lá pessoal gravar aquele videozão no Galaxy A01 mano o bicho tá todo surrado aqui mas a tela tá novinha mano e o bichinho tá inteiro intacto eu tô aqui que eu fiz a bagaceira né E aí E aí E aí e essa arma no chão aqui ó mano que arma bonita e também que se medindo aqui ó e olha o desempenho da máquina mano a 01 nunca morre não bichinho imortal E aí 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 eu tô indo ó você não pegou esse para dor não tinha nada não então eu vou pegar aqui E aí E aí e pode aumentar um pouquinho mais que não sai o teu som aqui não E aí E aí e eu já ganhei um like não fiz nada mano esse é o tal do a01 E aí 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 Aqui na frente, mas senão não... Bora pegar essa aqui? Quem tá aqui, cara? Bicho mano, e agora? Bora, Mati Bora volta Nossa senhora, tudo bem aí? Abre! Cadê tu, cara? Meu Deus do céu Respeito a 01, pô Eita Ixi, Zé, ela tá sendo procurada Ixi! Meu maior pai já tá sendo procurado, cara Não é esse carinho que vai fazer aqui pra mim, ó Vamos matar ele? Zé, ela vai ficar dando gás, cara, tá doido, hein? Tô indo na cola, mano Vem, 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 vem... Vem, 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 vem... Jô, jô, jô Raga no meu Valeu Despeita, porra! Aí! Da onde? Não... Eu tenho pra seed kit, deu Tem aqui, não? não tenho aqui ó cara tá perdendo quase 01 cara eu não tô te carregando aqui tem quantos aqui eu tenho 10 eu não tenho duas duas ó tem um tuc tuc aqui ó eu peguei te deixar para trás e aí e aí e aí e aí e aí e aí 4 3 4 2 de lúdulo e aí aí e aí e aí meu Deus de novo o corpo da menina da pra lá tem mais, tem mais iuhuuu a Zé era um bagaçando fez o que? foi denunciar tudo e não tomou e moriu 4x4 olha ai a Zé ta pensando o que cara mas olha o grande 2.000 contra 1.800 bora aqui tomar mais uma ximaria ta sendo procurado Adriel chega ai Adriel chega ai agora você ficou top Zé tu não cai não que eu vou por cima dele vamos enganar ele ele vai pensar que eu to junto contigo sim ta roxando a de moto em tu é? sei lá ah não ta lá na aberta lá alisei não tiro nele deitei um? o de trás ou da frente? o de trás que ta marcado o de trás que tá vai ficar pro lado dele aqui ainda bem que tu matou vem me procurar vem rapaz aqui não vem ta procurando a Zé 1 hein? a Zé 1 ta sendo procurado não bote pra procurar o bichinho não meu parceiro que o bichinho é a máquina bora 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 que bora o legocinho o legocinho a Zé 1 no mapa novo padrão lisinho da Silva mano qual colete capa? to de capa 3 colete 3 to de boa nas costas o cara ali nas costas onde? ai meu pronto foi direto? mute a ele foi olha o cara ali pra ali onde que ta teu marcador aqui cara? tem não né? esse rodilço lá é 200 e pouco naquelas casas ali eu vou te seguir olha então eu vi ali atrás do coisa dele isso onde? aqui ó é não tá aí atrás desse contêiner tem um cara bem atrás não vai ruxar? calma ai vamos ver olha ele lá olha lá atrás do contêiner tá aqui atrás do contêiner tá atrás? tá aí pega ele pelas costas olha tá aí ou tava aqui comigo olha lá vem maria tchuch tchuc 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 e bora que bora mano fazendo limpa no galáxia 01 e deixei lá fora e a cara da casinha uma garazinha na parada lá vem na janela com a janela aí ó para a janela aqui e aí eu tô mentindo lá de cima dela é bom então tira lá de cima também tomou a cara aqui do lado aqui o que cara é assim 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 onde embaixo comigo aqui ó e eu vou comprar gelo aqui cara só que o cara tu quase quem faz assim e aí 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 e bora embora bora bora atirou correu a gente tá fora e aí e aí e aí e aí e aí boa tomando mais será onde nem eu a vila é só falta dois dra os dois lá Tinha uma resposta nossa Cuidado, cara